O que é isso, Migs? Tô gravando você. Cadê o Migs? Ei! Tinha um sítio. Nesse sítio tinha. Era Mumu, Mumu pra lá. Era Mumu, Mumu. Ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio. Ia, ia, ô. Dança. Dança. Ia, ô. Dança. Era Mumu, Mumu pra lá. Era Mumu, Mumu pra todo lado. Ia, ia, ô. Vai, Miguel. Seu Lobato tinha um sítio. Ia, ia, ô. Tinha um sítio tinha um sítio. Tinha um sítio. Tinha um sítio.